Olá, vamos para mais um vídeo aqui hoje, nesse sabadão, 16h03, dia 10 de setembro de 2022 aí o foco do vídeo de hoje pessoal é para mostrar para vocês aqui as últimas adênio cuia da promoção pessoal, está chegando um lote novo aí de adênio cuias, que eles não vai ser mais esse valor que essas adênio aqui cuias estão saindo no valor de 40 reais, eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco aqui só aquela primeira está com problema no caldeco, eu fiz um tratamento nela, aí depois eu mostro para vocês lá ok, daí cada uma delas vai estar saindo a 40 reais, vou ter essas aqui também que não está na cuia veja aí, veja o tamanho dessa aqui, está pedindo para ir para uma cuia ou para um vaso número 20 veja aí, a floração dessa aqui é uma singela, mas porém das flores vermelhas mas porém boa de florir, ó, arranquei um pouco das folhas delas, basta com a folha minha amarelada eu tirei todas, né, porque eu não preciso muito da folha, eu preciso mais do botão e do caldeco então essa também vai estar saindo a 40 reais, ó, veja aí, a V40, já é 40 reais ela está nesse vaso pequeno, mas já está pedindo outro vou ter essa outra aqui também, ó, também uma vermelha V50, singela, só que porém essa é menor mas vai dando uma comparada aí, pessoal, as flores são vermelhas, são só que não são idênticas, pessoal, porque não tem como ser idêntica porque cada planta é uma planta diferente de semente então elas não são plantas idênticas as colorações são meio que parecidas, porque são vermelhas, né mas florações são totalmente diferentes aqui uma outra mais diferente ainda, pessoal essa aqui é a V60 veja aí, a V60, ó, veja aí a floração dela é mais um vermelho mais escuro, ó veja aí, vou colocá-las aqui para vocês estarem vendo aqui melhor, que desse lado dá para ver melhor ó, essa aqui é a V60, também está saindo a 40 reais ó, vou mostrar essa outra aqui veja aí a flor, ó o vermelho mais claro veja ali, vermelho mais claro essa V50, veja aí ó veja aí os tons de cores totalmente diferente, ó né, então essas plantinhas aqui, pessoal dá para vocês estarem comprando, adquirindo elas se vocês quiserem fazer porta enxerto também dá porque os galhos estão show de bola para fazer porta enxerto também dá para estar fazendo sementeira também usar o pólo de uma planta de flor dobrada e passar nessa daqui, pessoal para tirar plantas topíssimas agora aqui, pessoal vou ter a V70 veja aí, a V70 V70, essa também não sei direito porque não abriu a flor não sei que cor que vai ser, né ela é uma flor dobrada veja aí, essa V60 também vai estar saindo a 40 reais essa é uma flor dobrada agora aqui, vamos dar uma olhada nas adênios cuia ó, veja aí eu vou ter essa número 15 não, número 5 veja aí show de bola essa número 5 40 reais, ó veja aqui fiz essa limpeza aqui hoje no caldex dela na raiz aqui show de bola, ó já está com botõezinhos está vindo botõezinho aqui não dá para vocês estarem vendo né 40 reais botei essa número 15 aqui também, ó veja aí show de bola fiz essa limpeza aqui de raiz, ó essa limpeza aqui de raiz, ó show de bola veja aqui os botões, ó os botões dela estão aparecendo dessa planta aqui estão aparecendo que vai ser flor meio que parecida com os da Santa Helena que eu tenho aqui veja aí show de bola também fiz essa desfolhagem aqui, ó topzera botei essa número 2 aqui também, ó veja aí fiz a limpeza de raiz show veja aí também está com botõezinhos não sei dizer para vocês que cor que vai ser que planta que se vai ser dobrada ou, né não sei dizer essa é a número 2 40 reais quem tiver interesse veja as folhas topzera essas folhas essa aqui é a número 10 veja aí que são limpeza de raiz veja aí é... estou fazendo um trabalho de condução de galhos aqui, ó veja aí essa também é de floração e eu creio que seja de floração clara tipo branca, amarela não sei dizer para vocês, né veja aí também veja aí 40 reais, ó show essa outra aqui também número 17 também vai estar saindo a 40 reais, ó essa limpeza de raiz veja aí as folhas tamanho de folha, ó belíssimas folhas vou ter essa número 6 aqui que essa eu garanto para vocês que é de flor dobrada só que porém ela deu um probleminha aqui pessoal mas eu ranquei a casca já está totalmente sarata aqui não tem problema nenhum mais só ficou essa cicatriz aí eu passei uma calda bordalesa aqui vai ficar mais legal né essa é uma dobrada veja aí show de bola então pessoal então essas aqui são as plantas pessoal as últimas plantas que estão na promoção no valor de 40 reais ok veja aí isso aqui vai ficar um show de bola quando brotar tudo isso aqui porque nesses galhos tudo está vindo brotação pessoal veja aí todos eles estão enchendo de brota aqui vai fechar tudinho praticamente veja aí veja como é que o caldeco também é topzera dessa número 6 só que o problema só foi isso aqui mas isso aqui é de menos pessoal isso aqui com o tempo conforme ela for crescendo isso aqui vai desaparecendo ok vamos dar uma olhada por cima vou dar uma olhada por cima aqui número 6 dobrada a número 17 bem folhada folha show de bola folha grande a número 10 de coloração eu creio que seja uma branca ou uma champanhe só sei que é de cor clara pessoal não posso dizer que cor que é porque eu ainda não vi a flor porque ela saiu o botão o botão caiu só sei que ele o botão